Bomba galera, para tudo que você está fazendo, acredite ou não, uma parceria com a família da pesada está confirmada no Fortnite, cara. Parece um absurdo, né? Eu sei, mas isso aqui não é clickbait e você vai entender tudinho nesse vídeo, cara. Vem comigo! Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o DS e sejam todos muito bem-vindos ao meu universo. E basicamente, ontem à noite o DS estava ali indo dormir, feliz ali com o novo pacote do Street Fighter e que skins da hora, hein? O Ryu ali, a Chun-Li. O meu boné do Street Fighter tá aqui, cara. Eu cresci jogando esse jogo. Cheguei a pegar, inclusive, a fase do fliperama, né? Eu jogava ali com o Ryu, gostava ali do Zangief, do Eronda. O Eronda veio ali com uma asa delta, né? Mas enfim, cara, eu não estou aqui pra falar dessas skins. Lá pras 11 horas da noite, surgiu um novo vazamento, cara, e a gringaiada ficou doida. Não se falava de outra coisa lá na gringa, né? Mas aqui já estava tarde demais pra gente fazer um conteúdo. Então eu resolvi preparar esse conteúdo aqui bem cedo. Há pouco tempo atrás, cara, foi vazado ali alguns barulhos de passos. Não sei se vocês lembram, né? Com certeza vocês lembram. E todo mundo acreditou ser uma parceria com FNAF. Porém, por fim, né, cara? Todo mundo se enganou, mas foi todo mundo mesmo. E hoje a gente sabe que esses passos, na verdade, tem a ver ali com a família da pesada. E na verdade, cara, o que vazou mesmo foram basicamente algumas ceninhas famosas do desenho. E essas ceninhas, supostamente, vão ser de uma televisão que vai estar chegando no jogo como mochila. Aí a gente não sabe, né, cara? Se vai ser uma mochila de graça, se ela vai vir pra loja, se vai vir como brinde de algum evento, talvez algum campeonato, né, cara? Isso a gente não sabe. Mas basicamente é isso. Uma televisão ali que vai ficar passando cenas de Family Guy, né, cara? Uma família da pesada. O interessante é que esse vazamento foi um vazamento acidental, cara. Basicamente, quando os leakers estavam ali vasculhando os arquivos do jogo do Street Fighter, eles acabaram se deparando com essas imagens aí de família da pesada, né? Coisa mais louca. Então, cara, tá aí uma parceria muito improvável. E eu jamais imaginei, né, cara? E pra falar a verdade, ninguém, cara. Ninguém, absolutamente ninguém, imaginou que a gente teria uma parceria como essa. Ou teorizou algo do tipo. Não dava pra saber. A época foi totalmente imprevisível. E eu acho que assim, cara, essa temporada já serviu pra mostrar pra gente que não existem limites para parcerias. Qualquer personagem de qualquer universo, seja desenho, seja jogo, pode, em qualquer momento, chegar no jogo. Agora, sobre skins, cara, isso não se tem informação. Justamente por esse histórico de parcerias inusitadas, eu não duvidaria, cara. Eu não acharia algo assim tão fora da caixinha, né? Eu acho que, com certeza, se encaixaria ali agora a gente ter uma skin desse tipo. Afinal, a gente tem a Alexa ali que tem uma pegada de anime, né, cara? Tem os gráficos ali de desenho. Então, por que não a gente ter personagens de desenhos animados ali com o gráfico de desenho mesmo do Fortnite, né, cara? Eu não sei se você gostaria. E pra falar a verdade, eu também não sei se eu gostaria tanto. Mas as parcerias estão aí, cara. É que não tem limite mesmo. E a onda agora é emendar uma parceria na outra. A gente acabou de sair da Street Fighter e agora já tá se falando de outra, cara. Uma em cima da outra, né? Praticamente aí duas parcerias por semana. Semana passada foi o Flash Tron, essa semana agora é Street Fighter e agora a família da pesada, né, cara? Ainda tem um portal aí pra ser desvendado, né? A gente não sabe ainda qual skin que vai chegar. Então agora já começa a surgir a possibilidade de ser uma skin de família da pesada. Mas por enquanto é só a televisão mesmo. Galera, então é isso. Esse vídeo aqui foi só pra passar a informação mesmo. E eu agora tô até desconfiado aqui dessa animação da gente andar debaixo da areia, né? Tô começando a achar que nós vamos ter um skin do Pernalonga. Já pensou que loucura? Mas é isso, galera. Hoje à noite é o vídeo das enquetes. Se você não responder as enquetes ainda dá tempo. E a gente se vê mais tarde, galera. E é isso. Valeu!